Nosso futuro você desenhou Eu viajei nesse falso amor Acreditando falar a verdade Eu nem imaginava Sem estresse Estava me iludindo pra me usar de escada Meu coração deu bug e o tiro saiu pela culatra Me enganou, eu sei Te amei, vacilei A pessoa certa amando a errada Que cilada, que cilada Me enganou, eu sei Te amei, vacilei A pessoa certa amando a errada Que cilada, que cilada Banda sem estresse Estava me iludindo pra me usar de escada Meu coração deu bug e o tiro saiu pela culatra Me enganou, eu sei Te amei, vacilei A pessoa certa amando a errada Que cilada, que cilada Me enganou, eu sei Me enganou, eu sei Te amei, vacilei A pessoa certa amando a errada Que cilada, que cilada Me enganou, eu sei Te amei, te amei Te amei, vacilei A pessoa certa amando a errada Que cilada, que cilada Me enganou, eu sei Te amei, vacilei A pessoa certa amando a errada Que cilada, que cilada Que cilada, que cilada